E aí gente, então aqui vai mais um desafio do Niquinho. E agora, mais desafio aqui, nós estamos com o Best Kickers. Opa! Estamos aqui com o Ferreira. Nossa, satisfação, tá ligado? Queria lembrar que esse... Valeta. Valeta Kickers. Queria lembrar que esse desafio do Niquinho é o mesmo coisa do desafio do Fred. Não vem, não vem, não vem tá malhar meu negócio aqui. Eu falei que eu peguei ideia dele, mas... Tudo certo. Então rapaziada, pra nós é uma satisfação estar aqui com esse cara. Muito obrigado pelo convite, pra nós é uma honra participar aqui. A gente vai desossar o homem aqui. A gente não, porque ó, vai ser... Tu vai explicar agora, não sei. Como é que vai? Vai, 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 vai. Tá, queria conversar com vocês um pouquinho, pelo canal de vocês. Bora! Vocês começaram, tipo, que ano foi vocês três que começaram juntos? Com um, começou, depois entrou o resto? Foi o seguinte, eu já conheci o Valeta, né? Eu conheci o Valeta aí de tempo. E desde o quê? Dos meus seis, sete anos eu conheci o Valeta. A gente já se conhecia já. Quando a gente começou. Não, não, calma. Brigueiamos. Eu conheci o Valeta seis sete anos, tá, né? Daí a gente fez um vídeo sobre goleiro. Que demorou até ser, foi meados de 2013, 2014, por aí, né? Depois eu comecei a jogar num time de amador com o Ferreira. Que era o Power. Power. Daí a gente, assim, ó, vamos pegar uma câmera e vamos lá filmar um chutezinho. Tá. Vamos lá filmar, mas o Valeta se interessou e me chamou. Quem é aquele... Mas ele já se conhecia, tá ligado? Pô, fala com o Ferreira pra gente juntar e fazer um canal. Aí foi... Mas desde o começo ele era vocês três. Desde o começo. Nunca, nunca... Nunca entrou um e depois entrou um. Não, não, não. Teve um tempo, teve um tempo que o Valeta não podia ir. Daí a gente até tentou botar mais pessoas, só porque não deu certo. Lembra aquela vez que nós botamos os guris lá? Foi, foi três guris, depois tu botou o Dodge, depois tentou ir só ele. Não adianta. A gente é três, e como eu falo, tem um tripé ali. A gente é... As pernas do tripé. Se um quebrou, o tripé vai cair. Não adianta. A gente não consegue ficar sozinho sem os três, tá ligado? Não dá pra ficar só ele, só ele. Não dá. Tem que ser os três. Foi, vamos gravar só ele. Não dá. 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 Os três... Faltou um dia numa gravação, não grava. Mesmo que um atrapalhe, não dá. Você vai lá, você vai ter um saco. É, não dá. É igual quando a gente gravava a dica. Pô, a gente gravava a dica. A gente ia gravar uma dica. Daí eu sabia uma parte da dica do goleiro, né? Que a gente, o nosso canal, estourou por conta disso. Eu sabia uma parte que tive um pouquinho de base. O Nicolas já vinha, complementava. Aí vinha o Ferreira com a opinião de linha. Não, mas eu acho que aqui o ângulo fica aberto. Eu acho que aqui isso. A gente conversava nós três e fechava a dica. E filmava pro pessoal, cara. E um não adianta. Um precisava do outro. Sempre foi assim. E se Deus quiser, vai ser até o final. E o canal foi criado mesmo ali em 2015, 2016, por aí. Quando vocês viram que o cara, o meu senhor, estourou assim. A gente parou. É. Não, a gente parou no tempo, né? A gente ficou dois anos... O maior arrependimento da minha vida, eu acho que da vida de todo mundo, é ter parado dois anos, cara. Dois anos... Vocês estavam crescendo assim. Nossa. A gente começou a estourar, tá ligado? Muita visualização. Os inscritos começaram a brotar do nada. A gente começou a... Bah, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Aí por conta de faculdade, de faculdade, de trabalho, de faculdade. A gente resolveu, tipo, parar, dois anos. Ficamos dois anos parados. E o canal, sem nenhum, tipo, crescia mil inscritos. Continua, continuava crescendo. A cada um mês. Muito bem pouco. Bem pouco, é. Não com a mesma... Mas tinha um vídeo que pensava assim, que... Ah, esse vídeo aqui é que ajudou a bombar. Ah, tem. É o que começou. Acho que o desafio do pênalti... Afinal, a dica de como pegar pênalti. Dica de como pegar pênalti. Hoje tá aqui quase um milhão. Porque alavancou a gente. E hoje, quando a gente tava em São Paulo, estourou outro. Que foi a visão do... Visão do governo. Mano, a gente viu lá. Tá com dois mil e pouco. A gente ganhou três mil inscritos. Duzentos e quarenta mil, cara. A gente ganhou três mil inscritos em menos de uma semana, eu acho que foi. Quanto tempo que a gente tava em São Paulo? A gente tava em São Paulo, cara. Aconteceu um negócio que... A gente olhou um pro outro e a gente falou assim, cara... Vamos abandonar tudo, vamos fazer só isso aqui. Porque a gente começou a ver a nossa estatística lá. A gente acho que ganhou quatro mil... Quatro... Quatro mil trezentos ou quatro mil seiscentos em um mês. Cara, a gente faz assim, ó... Em um mês não, em vinte e poucos dias. Em cinco em cinco minutos, vale? Atualiza? Atualiza. Era sem inscritos. Lança brava, a gente já falava. Lança brava. Lança brava. Mas vai em São Paulo. Vocês cresceram mais, valeu de experiência, como é que foi lá em São Paulo? Não, a gente foi... Acho que posso falar por nós que a gente foi mais pela experiência. Tipo, não teve relação o nosso crescimento. Que a gente teve ali naquela... Com o ir pra lá, porque não tinha nem vídeo. A gente nem postou aquilo. Não foi por conta daqueles vídeos. Tanto é que a gente nem editou ainda a maioria dos vídeos mais fortes que a gente fez lá. Tem dois vídeos hoje postados. É. A gente meio que deixou assim, em off pra ir soltando pro decorrer do tempo. Mas em relação à experiência, eu... Como se fosse por mim, eu ia todo dia pra lá. É outro mundo, né, cara? Tá todo mundo lá. Os grandes é tudo lá. E tipo assim, ó... O problema de tu chegar com um canal pequeno e gravar lá, é porque... Não tem nem como, né? É difícil. Mas o cara vai indo, vai ir namorando um, namorando o outro. Ele vai indo, que a público vai falar em cima. E vocês foram falar por quê? Receberam o poste de alguém? Alguém chamou vocês no Instagram? Conheceu... O Ninho já conhecia vocês? A gente fez uma reunião da volta, né? A gente ia voltar. Foi na casa do Valeta. Daí, deu certo que o Léo Ramalho postou que final do ano ia vir pro Brasil. Essa nossa reunião foi em outubro, por aí, né? No final do ano passado. Meio que acendeu uma... Uma porvinha. Daí o Léo Ramalho começou a seguir nós. Eu segui, ele do lado me seguiu. Ele falou que eu me conheci e que conheci o canal. Ali nós está pra um Norema, né? Aqui é a galera com ele, aqui. Paulo, eu chamei ele, ele me respondeu, eu pensei, meu Deus do céu, estamos ricos. E comecei a conversar, eu troco ideia até hoje, abraço o Léo, estamos juntos. Comecei a conversar com ele, conversar com ele, falou que ia pra São Paulo, a gente marcou de ir e começou com essa. Bah, vamos ir, vamos ir, vai dar certo, vai dar certo. Ficamos dois meses, um mês, sei lá. Aí, faltando duas semanas, vamos ir, fechou. Comprei uma passagem, tudo em cima da hora, fomos pra lá. Ele abraçou nós, ajudou nós. A gente conheceu uns caras lá que também são do nosso meio, tá ligado? Foi ele que a gente com os caras pra gravar. Ele levou o Trajola, levou o Navarinho. Ele voltou no grupo. É, ele foi um meio campo ali, né? Ele ajudou muito. É, mas o cabeça mesmo foi o William. Foi, ele meio que fizeram um encontro de goleiro. William é aquele goleiro lá, que trabalha. Isso, o William, ele pegou e, ó rapaz, vamos fazer um encontro. Ele começou com o grupo, aí, foram adicionando nós. Ele até deu treino lá com ele, né? Foi. Quando a gente viu, tá... Lá com o Catuaba lá do... Catuaba, tava no vídeo, que eu vi. Catuaba, no piquinês. O pessoal de alguém que tava com o Catuaba no vídeo. Me chamam de piquinês. É, mas é, cara, a experiência valeu a pena. É, é isso aí, cara. Se um dia tiver a oportunidade, pode ir que lá tu não se arrepende. É, é isso aí. Então tá. É isso aí. E o desafio vai ser? Fede perde agora. Vai ser um goleiro, nós aqui, né? Um junto. Um goleiro, um... Outro vai ser um time. Vamos quebrar os caras, então. Vai ser sorteio ou já vamos fazer a dupla aqui? Não tem, né? Não, vamos eu e tu. Olha os caras aqui, ó. Eu e tu. Fechou. Nunca perdemos desafio nessa vida. Se eu perder um pedaço, deu um ponto de costa naquela cena. Aí não tá gravando. Tá gravando aqui. Tá? Tá. Aí só nós na sombra quebramos o sol. Não, a gente vai... Vai ser três rodadas. Beleza. Cada rodada, cada um vai bater duas vezes pra bater. Duas? Uma perguntinha. Vale cavalo ou não? Outra coisa, só bate o jogador de linha? Não, não. Só que vão ser cada rodada, três rodadas, cada um vai ter duas vezes. Mas só quem bate só o jogador de linha? Bate só nós. Só que numa dessas, nós aqui, você escolhe a hora que ele vai bater. Ah, tá. Beleza. Ah, uma dessas vezes aí a gente escolhe. Ah, agora vai ser duas. Tá. Fechou. Uma vez dele vai ser... Fechou. Bate ele pra bater. Beleza. Aí a hora que eles quiserem, ele bota tudo pra bater. Ah, demorou. Fechou então. Bate melhor aqui, ó. É, tá aí ele vai dizer. É. É com vocês, né? Calma, olha o meu. É o castiguinho. Olha a corredinha de jogador, corredinha de jogador. Castiguinho? O castiguinho. Tu tens ideia ou não? Não. Não, vocês percam. Pode ir. Pode ir, não sei, ó. Descer o morro rolando aqui, assim, de rolê. Ah, pode ser. Morrando aqui, ó. Pode ser, pode ser. Pode ser. Você empurra assim, ó. Tem boa gente ali demais. Ah, deita assim. Ah, dá um empurrou. Um empurra um, um empurra o outro e vai. Esse é o desafio pro... Pra eles? O meu desafio pro Valente é postar aquela history brabo no Instagram. Eu sou o pato do Nicamo, no pênalti. Aí tu... Bênalti pra ele, né? Tá. E se eu der, eu dou o castigo pra ti agora? É. Postar uma foto sem camisa. Pode ser? Ah, que bremo, hein. Pode ser? Fechou? Que mordeiro. O nosso é o rolar aqui. Pô, eu tenho que ganhar lá. É, tu perderia? Bah, vou me picar. Ganhar é uma tua feira. Olha só, nós temos que ganhar, mano. Porque esse bicho aí, ó, ele não gosta nada sem camisa, tá? Agora é a hora. Puta que pariu. Ô, Ferreira, pelo amor de Deus. Ah, agora é o Ferreira, não tá batendo, né? Eu? É? Valeu pro Valente. O Nicamo que escolheu? Valeu, e tu porra de dupla. Nicamo escolheu? Caralho. Vai bater a duas, vamos. Bate as duas aí. Ai, tá louco, velho. É, ô, Ferreira. É tu que bate as duas aí. Eu tava comemorando o Punicão bater a foto sem camisa. É. É tu que bate as duas, vai. Claro que não. Ah, vou pedir. É alternado, Riquinho. Ah, ele bate as duas. Tá, beleza. Ferreira, essa hora eu por pouco. Pelo amor de Deus, vamos ganhar. Se ela gostaria lá, eu conheço. Tá, olha só. Vai ser pra ti. Vale cavar? Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo, velho. Vai até paradinha aqui, velho. É, tá paradinha, pô. É, tá paradinha, pô. Diga, pô, tira. Tá ok lá ou não? Tá ok? Pode tá. É golfeiro, não. Agora ali, ó. É golfeiro, vai pegar. Vamos. Valeu, cara. Valeu, pegava. É duas seguidas? É duas, já vai a outra. Dá essa bola aí. Já vai outra, já vai outra. Pala no gato. Desce. Aí, ó. Desafio de ferro. Ó, aperta a versão, tá aboito. É. Aperta a versão, tá aboito. Aqui, ó. Ô, manda a versão. Aí, aí, aí. Exato, aí. Gol, cara. Deve fazer gol, cara. É gol. Isso vai errar, cara. É gol. Vamos, Ferreira. Vamos. Tô contigo, pai. Caravetano. Bora. Vamos, Ferreira. É ali mesmo que eu queria, pai. Suboraniquinho, ó. Vai. Empurra ele pra dentro. O que que eu invento o modo? Ah, eu perdi. É no meio? Não, não. Ele não pega bem. Não pega bem. É no meio? Ei, meu guapo é o monstro, hein. O que que quiser. Meu guapo é o monstro, hein. Não pipoca, pai. Fez, 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 já vim. Calma, calma, calma. Não, não. Vamos levar. Eu garanto dois depois. Eu pego dois. Vamos. Eu pego dois. Eu pego dois. Eu pego dois. Eu pego dois. Pode anotar a placa. Vai ser passar do bitrem. Vai ser ele fez. Pega dois depois. Boa, moto é buscar, velho. É que vem. É uma falta que eu quero. Vamos, Ferreira. Tá um a zero pra nós, pai. Não, tá dois a um, né? Não, não é? Não, não é? Ah, não. Chutou a terra. Chutou a grama. Chutou tudo. Aí tem um barzinho meu. Bacinho. Bacou. Você emocionou, né? Quando eu tava ouvindo, você tava indo pro lado. Não, caiu. Eu caí com a paleta. A paleta pega, né? Faz alguma coisa, né? Pega, porque aqui tá difícil. Aqui tá bravo, aqui. Aê! Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Mas vamos ganhar, cara. Mas vamos ganhar, né, Guilherme? Vamos ganhar. Agora tá com as duas. Dois a dois, né? Empatado, né? Confiti, eu confiti, eu errei porque eu confio em ti. Tá. Dois a um. Dois a um, né? Dois a um, três a um. Três a um. Ah, não é? Precisa tu fazer. Três a um. Se eu fizer um, eu já empate. Não, fazer as duas empatas. Aí, três a um, né? Mas fazer as duas empatas. Por quê? Se ele só perder um. Então, ele perdeu dois na primeira e uma agora. Três a um. Eu tô com três. Ah, tá, é. E eu peguei uma também. Mas tu vai fazer os dois? Aí eu não tenho a dúvida, ó. O bravo tem nome! Caralho! Olha aqui, eu vou garantir dois. Eu vou garantir dois na outra. Olha aqui, agora tu vai querer mudar a regra. Eu vou mudar a regra. Eu sempre vou acreditar aqui, cara. Ei, tira a bola. Tira a bola do dedo que chama a gol. Tira a bola do dedo. Tira a bola do dedo. Vai querer chutar aqui, ó. Pipocaça, ele vai querer chutar aqui. Vai! Que pariu! O bravo! Não pega ninguém! Posso mudar tudo? Decorrendo o desafio, posso mudar tudo? Ah, tu é malandro! Tá, tá, tá. É isso aí. É isso aí, vamos mudar. Vai, vai. Vai pra nós, hein. Ah, agora aqui. Quem vai bater? Ele, né? Eu sei. Quer que eu bata? Pode ser? Pode ser, vai, vai. Uma vez. Eu falei, uma vez dentro é o goleiro que bate. Ele pega, agora ele chuta bem, eu já não sei. Ele não é o arrendor da vida, o arrendor. O homem é uma benção de jaulada. Não é o arrendor. Me conhece, né, Nicão? É? Te conhece, né? Claro. Eu também te conheço. Pode ir. Pode? Pode ser. É lavada, anotaram a placa? Olha, qual é a tua? Qual é a tua? Tá 4x1. 4x1? Caralho, pra onde? Tá fazendo gol com a média. Caralho. Não, deixa pra mim. Pega, olha, pega. Jucanalha, faculdade de pênalti, tá? Dale, dale, dale. A faculdade só tem um, professor. Não tem aluno. Valeu, não tem aluno. Puta filha da roda. Só tem professor, não tem aluno. Bora, bora, bora. Vamos até agora. Até agora, então vai. Pode ir. Ele não tá preparado, né? Não, tava. Ele pensou que ele escolhe a próxima. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, batando já. Sabe onde eu gosto de bater, né? Sim. Pode ir. Então vai pegar. Pode ir. Olha, quase a 2. Sabe o meu guapo? É o moço, né? Tá pelando, tá começou a pelar. Tá perdendo, tá perdendo, começou a pelar. Vamos, vamos, vamos. Aqui não perco, Luiz. É o que muda. Tá com o meu guapo. Faz o gol e me abraça, tá? Faz o gol e me abraça. Tá com o meu guapo? Espera aí, tá com o meu guapo. 4 a 2. 4 a 2, né? Aí vai ter um plus. Um bônus aqui, ó. É gol. Ali, ó. Ali, ó. Aí, ó. Boa. Proposta, que proposta. Proposta não é ofensão. Vem cá, a proposta é o seguinte. Nós temos com quantos? 5 a 3. Tá, vamos fazer o seguinte. Fora o bairro. Calma, vamos fazer o seguinte. Vai, vai. Niquinho, presta atenção. O Niquinho bate as duas de esquerda. Tá. Você não tá rodando isso, não. Eu não peguei disso, não. Tá, tá. O Niquinho vai bater as duas de esquerda. Não, direita. Direita, direita, esquerda. Vai bater de esquerda. Vem cá, vai bater as duas de esquerda. Vai viajar. Não, não. Vem cá, vem cá. Vai bater as... Ei, vocês já perderam, já. Não, vem cá. Ou quer aceitar a derrota? Não, perdo. Vai. Não. Ou quer aceitar a derrota? Vamos. Niquinho, confitinho, cara. Vai se fuder. O Niquinho vai bater as duas de esquerda. Tá. E cada gol dele vai valer dois. Ah, mas aí... Aí não, aí você... Ele faz um gol... Calma. E empata. Aí nós podemos fazer dois, né? Não, não. E você tem uma chefe também aí. E o Ferreira bate calcanhar. Não, não. Aí o que vocês acham? Tá, e se eu defender, nós ganhamos três pontos. Não, se defender... Se defender, tu ganha dois também, então. Tá, fechou. Tá na frente da câmera. Fechou? Se defender, tu ganha dois. Beleza. E eu bato dois normal. Dois normal. Mas se for pra fora, perdeu e não quer fazer. Não, não, não. Não, pra fora é nosso. Não, pra fora é? Pra fora é nosso. E é de juconádia. Juconádia de... Pra fora não é de ninguém. Não é de gol, nem é de nada. Capricho. Não, 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 cara. Tu é o bravo. Tô ligado? 5x3. Que ele não é dois gols. Não, não. E é nós que começamos a bater. Tá, peraí. Se ele fizer dois gols... Não, eu posso... Vai pra... Vai pra... Ponto diferença nosso. Vamos pra sete. Vai pra sete a cinco. Isso. Daí a gente é obrigado a fazer dois pra empatar ainda. Então... Aqui, ó. Vamo aí. Vai pra bater primeiro. Se tu perder agora, um nós já temos... Aqui, ó. O de vocês... Mas bateu um normal. Tá. Bateu um e o segundo um também. Eu peguei lá, é dois pontos. Só que eu bati e acertei de esquerda, é dois pontos. E se tu bater, eu pegar, é dois pontos pra nós. Se tu pegar, é dois pontos pra ti. Oniquinho, ó. Vamos resumir. Se tu perder, acabou. Só que... Eu posso voltar e bater uma. Vou voltar e ir pra bater uma. Uma tu bate. E outro aí eu bato. Acerto o gol, né? Eu não tenho perna esquerda também. Tá, é uma tu, mas eu. Aí o que vai dar. Foi. Acerto o gol, né? Vai um ponto aí. Aqui, vai um ponto. Vou começar a apelar também. 33. Pala no cu do gato. Pala no gato. Não bate nenhuma forte. Pô daqui. Chega. Nada, eu não disse nada. Eita, garra. Espera. Espera que eu ia falar mais lá, ó. A minha. Não, não vou querer fazer o derrubou posto. A minha tá foda. Eu tô derrubou posto esquerda. O brabo tem nome. Ai. Cacete. Tá, pode estar bem. Se vocês perdem, já eram, tá? Pode me levar. Pode preparar a torcida aí, ó. Vai primeiro, gente. Vai, esquerda. Vai, esquerda. É? Ó, se nós fazermos esses gols, a gente empateme. Não vai. Você sabe que tá de esquerda. Você sabe que tá de esquerda. Só que eu não sei. Que dinheiro que eu não sei? Que dinheiro que eu não sei nenhum? Vai descobrir agora. Eu não sei. Eu não sei nenhum corpo. Eu acho que tu vai fazer um golaço na gaveta. Eu acho que tu vai fazer um golaço na gaveta. Dá uma bicuda. Dá um cara duro. Dá um cara duro. Eu também, eu também. Eu também. Eu também não sei. Se perder já era, tá? Tá na tua mão. Dá uma bicuda nessa merda aí, porra. Esse... É gol. É gol. É gol. É gol. Não deu, tá? Pra ele. Tá. Não, não. Como assim não deu? Tudo normal por aqui, né? Tudo normal. É, perdemos. A gente fez até uma proposta pra gente correr atrás do prejuízo, mas não deu. Não tinha como. Minha esquerda não deu certo. Minha esquerda não... Infelizmente, a proposta do Valeta não favoreceu a barata do Nicky. Entendeu até agora da esquerda. Tá bom. De juros. Oh. E o ataque, senhor? Tá aí, ó o castigo dele. O meu era... É o Thor. Já lança aí. Já vai, não. Aqui, ó. Já lança na frente. Aqui, ó. Ah, Thorzinho. Na frente, na frente. Ah, tá bom. Thorzinho falando que é o passe do... É, eu não vou nem aparecer. Eu vou aparecer porque eu tô bonito. Eu vou vir aqui. Pode aparecer. É o meu. Do Ferreira e do Nicky. Ó, lá. Essa aqui é essa aí, senhoria, irmão. Salve, rapaziada. E aí, tranquilo? Esquece. Rapaziada, a gente acabou de fazer um desafio aqui com o nosso parceiro, o Nicky Sok. E acontece que a gente acabou perdendo. Eu, o Nicky, eu tô aqui pra dizer... Normal. Tá. Os bravos têm nome? Eu sou o Pato aqui, ó. Do Ferreira e do Nicky. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Salve, rapaziada. E aí, tranquilo? Esquece. Rapaziada, a gente acabou de fazer um desafio aqui com o nosso parceiro, o Nicky Sok. E acontece que a gente acabou perdendo. Eu, o Nicky, eu tô aqui pra dizer... Normal. Tá. Que... Os bravos têm nome? Eu sou o Pato aqui, ó. Do Ferreira e do Nicky. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Valeu, rapaziada. Ô, Nicky, vem aqui. Agora o meu Pato aqui também, ó. É, pois é. Tá, tá. O foco tá certinho. Cara, eu acho que tá, mano. Olha o foco ali. Vai, 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 vai. Tá, vai. Tá. Ó, peraí. O outro tá ali. Fazendo o castigo dele ali, marcando nós. Nickão. Já perdeu. Eu desafiei ele, né? Ela sai rolando ali? Ela sai rolando. Na parte mais alta lá, ó. Ah, eu vou normal ou você, alguém me empurra? Não, deita e só solta o teu corpo. Só rola. Vai lá. Só rola? Vai lá, brabo. Curio. Vai lá. A gente veio no canal do cara, demos um boi no cara. É, ó. Vai, se rola, se rola. Tu manda perder já aqui. É rotina? Lá em cima, de ladinho. Pessoal já vai assim, ó. É mais luba que perde. Não dá, né? Vai lá, vou gravar daqui de baixo. Ai, colinho, cara. Vai. Vou lançar brabo. Deita, deita. Ai, você não foda nem o rosto. Deita lá em cima, lá em cima. Ah, tá bom. Não, tem que você deitar assim, ó. Ah, assim, assim. Não tem labirintite, né? Não. Só solta o corpo. Vai, vai, vai. Vai, bebê. De que você tá freando. Olhe, tá freando. Solta, solta. Eita, linda. Boniquinho. Aqui, ó. Encerra aí, bora. Quer se inscrever no canal? Aqui vai estar todas as redes sociais, o Facebook do canal, o Instagram. O meu Instagram. Vai estar o YouTube aqui do Best Kickers. Vai estar toda a rede social deles. O Instagram do Best Kickers. O Instagram do... A rapaziada aí dos três. Do Ferreira, do Nicão. E do Valeta. Tá tudo aí embaixo. É isso aí. E também não se esquece. E no próximo vídeo aqui vai sair a revanche. Opa! A mesma dupla? É isso aí, ó? Não, não. Agora eu perco mais mais a segunda. Eu quero a revanche. Desafio, velho. Vem perto de revanche. Tá, agora eu acho que você é igual a mulher do bandido, né? Tá pedindo pra apanhar. Olha. Vai que eu vou te bater aqui, hein? Vou te bater no outro que vai ter na piscina. E te galo. E lá o perco. Falou. Bora. Boa.